Algumas pessoas me perguntavam por que eu queria começar com a produção de batatas artesanais, por que isso fazia sentido na minha cabeça. Bom, no momento do início dessa produção que eu tive ali, que foi até aqui na região do Espírito Santo, onde eu estou nesse momento, foi um momento que eu via uma oportunidade de você trabalhar com a produção de batatas artesanais. É um negócio que você consegue começar com baixo investimento, para poder começar. A lucratividade, o retorno dessa lucratividade é rápido, é uma lucratividade rápida. Um produto que não tem nenhum público, vai me atrapalhar, então a minha oportunidade se torna ainda maior. Então, tira aquele bloqueio de que eu preciso passar uma faculdade de gastronomia para poder iniciar esse projeto. E diante daquele momento ali, eu via que eu queria mexer com uma coisa que estava fácil de eu fazer. Eu não era muito bom naquela época lá, na questão culinária, não sabia fazer quase nada. A gente está bem que a gente está falando de muito tempo atrás, mas eu não sabia fazer quase nada. E naquele momento ali, eu percebi que era uma coisa simples. Que, independente de como era simples trabalhar com as batatas, eu observava que todos os clientes que olhavam para a ideia gostavam. Todo mundo que via a oportunidade ali, queria comprar batata, era criança, era adulto, era jovem, era idoso, era gente grande, era gente pequena, era quem tinha dinheiro, quem não tinha. Então, eu comecei a observar que todo mundo gostava de batata na região, independente se ela estava boa ou ruim. Claro que a gente dá preferência em trabalhar com batatas de uma qualidade maior, mas ninguém rejeitava aquela proposta de oportunidade. Então, eu observei nas batatas ali uma grande chance de fazer um negócio fácil de montar, rápido, com pouco dinheiro, quase nada no momento que eu comecei.